Olá meus amigos eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo e dessa vez falando sobre a rom qs av 2.4 então vamos lá tela de bloqueio tá dessa forma vou dar um toquezinho aqui para vocês visualizar né tá aí vocês estão vendo que eu já fiz uma modificação e eu troquei porque eu não gostei daquela tela de bloqueio que vem a própria rom instalada né então optei por essa tela aqui vou sair daqui ó vocês estão vendo aí a tela principal né e a tela principal tá dessa forma então eu resolvi deixar dessa forma aqui do que a forma original né e puxando para cá gente tá dessa forma aqui ó não sei se tá dando para você visualizar o aqui ó vou para trazer um pouquinho meu smartphone aqui para trás para você visualizar aqui em cima não sei se vocês estão vendo o nome aqui é o que traz ela não traz revista para a instalação aroma porém não traz revista vou falar agora imediatamente ao desenvolvedor que é o Wellington o novo desenvolvedor que chegou aí né tá na comunidade do Garcino de 3 aí posto nessa rom então eu não sei né se na tem uma instalação aroma a gente tem a opção de colocar revista aqui mas se tiver vamos e o elton me dispõe aí o elton mas se não tiver na próxima versão coloca aqui a revista de lado aqui ó que fica bem mais legal né é entre ela é outra versão eu achei mais legal a ver 2.2 e sua opinião própria minha pessoal por causa disso aqui ó os ícones eu não gosto desse tipo de ícones mas é só por causa do ícone que eu não e mesmo ok ela tem instalado aroma vocês podem colocar dois a três tipos de carne diferente assim que vocês bem entender bem quiser lá você escolhe um carne e coloca e também tem ela tem a opção de colocar o expulso eu também coloquei o expulso que é que vocês já estão vendo né que o relógio tá aqui no meio coisa e tal só que não coloquei nenhuma imagem aqui né vou puxar aqui para vocês visualizar tá sem nenhuma imagem aqui não coloquei dessa vez tá aqui assim ó vou puxar aqui para vocês visualizar essa forma e vamos lá para aplicações no desenho aqui que é configurações tá aqui eu vou puxar aqui para você visualizar é uma rom baseada num gás note 7 né vou dar um toquezinho aqui para voltar aqui para vocês visualizar aqui para vocês visualizar tá aí vocês estão vendo aqui que é uma rom baseada no gás note 7 ó tá aqui e vou vir aqui a informação do soft e a gente vai mostrar a versão tá aí ó vocês dá para ver aí que a versão é referente a rom a a v2.4 tá aqui ó e eu coloquei o kernel né o phantom no caso do kernel eu vou voltar agora vamos lá para aplicações né vou dar um toquezinho aqui para voltar é puxando ela traz aquela aba de baixo para cima que possui um lugar cc8 plans vou puxar aqui dessa forma aqui traz algum aplicativo da Samsung que na hora da instaladora o meu optei colocar esses aplicativos aqui da Samsung não sei se está dando para vocês ver direitinho aí eu vou dar um toquezinho aqui vamos lá para o que que tá acontecendo nessa rom qual os bugs e os bugs e tudo mais né vamos lá vamos lá para começar o 3d 3d walkpaper ele colocou esse aplicativo aqui esse aplicativo que tá bugado vou dar um toquezinho aqui para você visualizar ele abre essa aba aqui né com vários não abre os aplicativos aqui você não consegue você não consegue visualizar nada que tem aqui mas aí até aí tudo bem mas o pior de aqui tudo gente é que a gente consegue ver ler aqui o que que tem né para fazer o download consegue ler blackwatch e Deadpool e Spider-Man Homem-Aranha no caso né Iron Man e essas coisas todinha aí ó aí eu baixei aqui dois pessoal vem aqui ó aqui a gente vai dar um toquezinho aqui ó aliás vou voltar aqui para vocês visualizar vou dar um toquezinho aqui ó e nessa aba aqui ó ó e vocês estão vendo que aqui tem várias coisas para visualizar aí aqui ó vou trazer aqui para vocês puxar aqui tem aqui download você dá um toquezinho e vocês vão ver que eu tenho feito dois download ali ó um de um lado e outro de outro eu vou dar um clique aqui ó nesse aqui e tem aí ó dizendo para visualizar ou para aplicar eu vou visualizar ver o que acontece que vai acontecer é bugado não acontecer nada vai voltar para a tela inicial e vai retornar de novo para ele aí aí eu vou de novo aqui na casa e vou em download vou clicar em Spider-Man Homem-Aranha e vou aplicar né vou dar um toquezinho aqui para aplicar quando vai ficar bugado gente totalmente bugado o hélito que tenta resolver esse negócio aí o hélito e outra coisa mais que eu posso lhe dizer para vocês é tem mais outro que tá bugado esse aqui é um aplicativo que veio na própria rom e tá bugado 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 e não vou perder muito tempo senão se não vai demorar muito só vou nem mexer muito para o vídeo ficar tão extenso esse de gatinhas aqui eu dou um toquezinho aí tem um zinco né aqui para eu vou mostrar para vocês aqui ó um zinho para você ver mais vocês gostam sabe que eu gosto disso aqui né aí para clicar para ver isso aqui mais quando você dá um toque é bugado aí falha então pessoal para que esses aplicativos aqui o ele deveria visualizar isso aqui vocês estão bugado então eu acho que não era bom ter instalado né o resto tá de boa aqui o esse o qp para que tá funcionando de boa tá aqui tá funcionando de boa tá aí ó bem funcional vou puxar aqui para vocês visualizar tá aqui ó e eu vou voltar para cá a calculadora tá funcionando ó vou dar um toquezinho aqui é o s-plan também tá funcionando tá aqui bem funcional ó vou dar um toquezinho aqui para voltar e que eu tenho que para mostrar para vocês é a câmera eu já é a câmera os modo de câmera eu usei alguns moto tá funcionando é panorama panorâmica tá funcionando de boa e alguns mota funcionando outro dia não cheguei nem a testar o ele assim parei logo tá funcionando é é quero ver mais aqui aqui para mostrar para vocês aqui tá funcionando que funcionando é galeria com a temer deixa eu ver aqui é tá dessa forma eu tá de boa é o youtube tá aqui que eu já instalei nenhum youtuber eu vou dar um tempinho aqui para mostrar para vocês aí tá funcionando de boa que eu instalei tá aí tá aí tudo bem vou dar um toquezinho aqui os demais também tá aí funcionando vou dar um toquezinho aqui e vamos esperar um pouquinho tá aqui ó eu vou voltar aqui e vou mostrar o que mais para vocês esse aplicativo que eu baixei de aqui ó eu achei eu achei ele bem bacana tá aí ele é bem funcional é um pasta tá aqui eu achei mais bacana do que o que vinha no na própria rua né ele tem essa opção aqui de a gente aqui ó fazer modificações aqui você pode ver um retrato ali ó é uma foto bem legal ali e tem como vocês pegar mudar o tema também tem vários temas você escolhe aqui embaixo aí vou escolher esse preto aqui ó e quando voltar vai estar tudo black tá tá aí para você ver no black ó tá aí dessa forma eu não vou preencher mais aqui esse aplicativo que tem nada a ver uma rua vou sair daqui e deixa eu ver mais aqui mais nada eu vou fechar todas as partes aqui foram abertas tá aqui ó é bem fluida né mas com esses bug que vocês viram falar aí durante o vídeo é isso faz pessoal espero que vocês tenham gostado né gostar daí desse desse vídeo aí dessa ruim dessa nova versão aí e qualquer coisa aí deixe um joinha aí para ajudar o canal e deixa eu olhar aqui para vocês ver quantos porcento bateria ela tá e tá aqui mostrando é 35 porcento e oi 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 Obrigado.